Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez com galinha, baby Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno pote de galinha, baby Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez com galinha, baby Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno pote de galinha, baby Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez com galinha, baby Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno pote de galinha, baby Quase, quase virou O, oh... O, oh, o, 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 o... O, oh, o, o... Legenda Adriana Zanotto